E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Eu vou mostrar agora as novidades aqui do canal. Eu consegui pegar o Skyros. Mas é que ele ainda não tá jogável, por quê? Porque ele ainda tá no level 1. Então eu vou tomar tanta porrada que nem vale a pena. Então eu acho que pra ele ficar jogável tem que estar pelo menos no mínimo level 8, cara. Level 7 ainda dá pra jogar, mas eu acho que tem que estar pelo menos no nível level 8. 9 acho que é o ideal pra você jogar de boas, né? Aí eu coloquei algumas armas que o Thunder, Cuddle, mas esse aqui é arma pra ele. Entendeu? Cuddle. Hammer e Massi. Mace, né? Então você tem que, eu vou, conforme eu vou ganhando eu vou colocando. Ok. E o que mais que eu ia falar? É, porque eu falo level 9? Porque ativa também esses módulos aqui, entendeu? Então por enquanto eu vou deixar aqui. Eu já tenho o piloto pra ele, que é esse Teseu. Então já tenho o piloto adequado. Então tá tudo pronto. É só upar até level 9 que fica jogável, entendeu? Então vai demorar pelo menos umas, talvez, umas duas semanas pra, talvez, deixar ele no level 9. Umas duas, três semanas mais ou menos, tá? No lugar, o que mais que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o seguinte. Aí tem esse aqui. Eu coloquei o Raven. Ó, daqui a pouco eu já vou pegar esse Scorcher, que é a arma pro, se eu não me engano, pro Scorpion. Então eu já vou colocar esse aqui. E depois eu coloquei o Raven. Aí vocês vão estar falando, por que você eu coloquei desse robô? Porque eu já tinha quase mil e pouco. E também é mais barato. Eu não preciso de 950. É 600 mil de prata. Então eu tô com prata abaixo. Então se eu ficar colocando, assim, robôs, assim, de 950, eu não vou conseguir upar quase nada. Os upgrades deles vão ficar parados, né? Então eu decidi colocar o Raven pra ir pegando mais um robô, né? Aí eu vou colocar o Raven, né? Talvez se ele sair, eu vou colocar ele no lugar do Kosaki. Mas eu não vou vender o Kosaki, eu gosto do Kosaki. Então, talvez a linha aqui, a segunda leva de time vai ficar um pouco melhor pra jogar. Entendeu? Então esse aqui é, esse aqui, né? Tá assim, os robôs, level 9, 10. Esse aqui, talvez, eu foque esse aqui pra botar no MK3, né? Mas por enquanto eu ainda não tô focando. Então os próximos upgrades eu vou focar no Skyros. Depois que o Skyro, eu vou deixar o Shell, talvez, no level 9 ou level 10. Eu acho que é isso. Outro. Hoje também eu recebi o... Eu abri esse... Eu ganho esse aqui. Né? Eu ganho esse aqui. Eu ganhei uma nave-mãe nova. Entendeu? Então, eu troquei a nave-mãe por esse aqui. Antes era esse o... Change. Era esse Dreadnought. Agora eu tenho esse Nordelite. Ainda não sei o que que ele... Ó, ele... Ele dá cura... Da escudo e algumas coisas, entendeu? Ainda não sei, ainda usei só uma vez. Ele vem com três lasers, né? Então deve ser bom essa porra, né? Então eu não sei. Aí tem esse tiro aqui. Que ele dá escudo. Esse aqui que é o... Que ele dá healing. Esse que dá o ataque. Entendeu? Então ainda não... Ele solta três tiros de uma vez, né? Então... Né? É... Né? Eu dei uma pequena upada aí nele também. Né? Aí eu vou deixar assim por enquanto. Eu não vou deixar... Eu não vou gastar tudo. Então... É isso... De novidade aqui do... Do... Do canal. Então vamos agora para... A gameplay. Ah! Outra coisa. Eu melhorei também o... Luchador. O Luchador ele... Eu dei uma pequena melhorada. Tinha promoção de 25... De 25. Então... Eu dei uma melhorada. Então o Luchador também tá... Tá bom. Aí eu tô... Tô juntando aqui o... O Prata... O Platinum. Né? Então se eu juntar um pouco mais... E se tiver a promoção dos 25... Do 25%. Aí eu vou dar mais uma upada. De mais um... Um de cada um. Entendeu? Agora os ups estão ficando mais caros. Mas eu tô melhorando mesmo o Luchador. Esse é o... O Tita que eu vou focar. Beleza? Então chega de delongas. Vamos agora para... Gameplay. Ah! Eu tenho que fazer isso aqui também. A última missão. Capturar... Os faróis... Em... Em... Partidas vitoriales. Né? Então eu sempre começo com o Fafnir. Gente, o Scorpion esse aqui tá bem jogável, cara. Tá bem legal. Nossa, tira nada, caralho. Deixa eu travar esse aqui. Esse cara. Tá meio cura nesse cara, velho. Isso! Ah, bosta. Ah, bosta. Morri, morri, morri. Nossa. O que que tá me atacando aqui, velho? Mate, 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 mate. Mata! Maldito! Ah, bosta. Morri. Corulho, velho. Deixa eu vir daqui. Mate, mate-se. Esse cocô aqui. Isso! Vem cá. Vem cá, Skyros. Esse Skyros não consegue me matar. Eu usei aqui o meu radar. Deixa eu dar uma travada nesse caminho. Uruco, velho. Mata essa porra do Skyros, cara. Mata essa porra do Skyros, cara. Nossa, cara. A gente tá perdendo, velho. Eu escondi não. Isso. Sai, caraca. Isso, mano. Cara, tem que dar um nerve nesse Skyros. Ele tá botou... Tiro espacial. Caraca, mano. Eu tenho o... 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 O lutador. Nossa. Tá. Nossa, velho. Aí. Deixa eu matar, deixa eu matar. Isso. Matei dois. Pelo menos a gente perde, mas perde com... Matei dois Titan. Perdi com muito gosto. Cara, eu preciso jogar aqui. Cara, eu quero pegar aquela piloto do... Do Seraph, cara. Ai, caramba. Tá sem piloto. Ah, cadê? Roselinho. Eu queria a Victoria B. Acho que era a Victoria B, né? Na mesa piloto do Seraph. Queza? Cadê? Cadê? Travei Isso Travei Maldito usou Deixa eu dar aqui o meu escudo Ele vai tomar os miniguns Meus miniguns Deixa eu cortar A bosta Ah velho Cadê todo mundo velho Ah caralho Cadê todo mundo velho Os caras deixaram aqui Meus fake patch Caraca velho Ah que buceta velho Ah meu tem tp velho É sério Ah eu entrei num time bosta Tá logo Caralho Vai tomar um tiro espacial Ah caralho Ah caralho Luchador velho Não dá não É isso O que é isso? E aí Falei, gelo... Crivelmente tariffa. Perdemos, nem dá Caí num time podre Me dá algum item aqui Vamos ver se eu consigo um Piloto, piloto, piloto Ah, que buceta Olha, eu queria essa vitória B Cadê? Que era essa daqui Entendeu? Pra Seraph Vitória B, cara Ai, vai me dar Ah, pelo menos é um piloto novo Ele é para Olha, ele é para o Shotgun Vamos colocar ele só para Deixa ele no level 10 Fafnir Cara, nerfarão muito o Fenrir Aí não dá vontade de jogar Nossa, antigamente eu conseguia peitar pelo menos uns 3 robôs médio, entendeu? Agora é só 2 e olha lá Eu tomo mais um minigão Isso Isso Cara, eu tô achando que a gente vai perder de novo Vai tomar aqui os meus minigões Isso Fafnir Posso morrer Tá Eu vou Então, sem entender Deixa eu segurar esse maldito Vai, não vê, vai, não vê Isso Agora você vai morrer Se você for pouco Tamo bem, cara Tamo bem Titã, velho Caraca, velho Ah, caralho Titã, velho De todos os cantos Ah, abriu a porteira Aqui Descocou, velho Ninguém pra ajudar Ninguém pra ajudar, cara É foda, velho Tá sozinho Foda, muito foda Tchau De todos os cantos Agora você vai ter De todos os cantos Tchau 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 Ah, que bosta, cara, usa essa porra de habilidade Mata, velho Habilidade Matei o maldito, ah, caraco, velho Onde tá todo mundo aqui, cara? O que foi? Isso, voa, voa, voa Isso Não vira essa porra Maldito Nossa, perdemos Tá foda, cara, tá foda Eu nem, só vou jogar mais uma vez, mas eu sei que eu vou perder, sabe por quê? O jogo ele faz isso de propósito Quando ele sabe que eu fico jogando partidas seguidas Ele só fica me colocando assim pra perder Eu só vou jogar mais uma vez assim, só por causa da gameplay, né? Mas se não fosse a gameplay Já teria saído do jogo Mas eu sei que eu vou perder de novo Ele sabe O jogo ele sabe que eu tô tentando bater a meta de fazer farol, né? Então Que é Jogabilidade assim De partidas vitoriosas Então Ele vai me colocar Em partidas assim Pra me fazer perder Pra que eu fique mais tempo jogando Entendeu? Caraca Caraca Eu falei, ó Ganhando um time Time bosta Deixa eu manter esse moldido Eu não gosto do Skyros Ele não gosto do contra mim 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 Quem rir é anti-Skyros. Se ele nascer, cara, ele já morre. Isso. Vou travar. Vou tomar tiro espacial. Cara, gostei dessa nova nave-mãe. Ele ataca o oponente, me dá healing e me dá escudo. Pega, 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 pega. Radar, quanto um leira. Eu tenho detetor. Caralho, eu tenho que ter metatão. Titã, velho. Puta que pariu, velho. Mano, onde está todo mundo, velho? Ah, boceito. Isso, pega o farol, cara. Pega o farol. Isso. Não. Não. Eu vou pegar Eu vou pegar Deixa esse manjo Ele vai morrer Deixa eu travar nele Eu quero manter esse titã Ele é meu Isso Sui Titan Slayer Mata 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 Caraca Está muito legal Essa partida está boa Vamos pegar o farol, vamos pegar o farol gente, vai que é Conquistar meus inimigos Deixa eu ir lá com esse maldito Eu trava nele Vem, fica perto, bombom, bombom Ele vai tomar tiro espacial e eu dei healing Deixa eu ir mais rápido Titan Slayer Ah, bosta Vamos, gente Fudeu, fudeu Eu dei desvantagem Boa, isso, vai morrer Que buceca Que isso, cara, da onde que tá vindo os inimigos? Cadê meus... Ah, bosta morri Caraca, mano, a gente tava... Deixa eu ver esses malditos Deixa eu ver esses malditos Cara, ainda tem a porra do Skyros Não consigo peitar ele, caralho Deixa eu ver daqui Ah, que buceca Não consigo peitar Skyros Não consigo peitar Skyros Vamos virar, gente, vamos virar Um... Dois... Um... Vai, 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 vai Ah, perdemos, que bosta Já falei que o jogo ia me sacanear Olha o quanto que eu peguei Cara, é foda, cara, é foda Vou jogar mais uma vez só pra mostrar, só por causa da gameplay Mas a última partida foi bem... Foi bem desafiante A gente tava quase ganhando Tava quase virando Cara, peguei 5 farol Nunca na história desse país Consegui essa façanha Entenda Vamos ver lá Isso Vou botar aqui pra soltar os miniguns Vai matar ele Isso Vou tomar os meus miniguns Nossa, o robô é esse que é resistente da porra Vamos gente, não deixa eles pegarem o farol Que bosta Não deixa pegar o farol, caralho Vamos gente, vamos gente Ae, conseguimos O que é esse robô? Ah, morri Corre, desgraceira Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, o maldito Vou te pegar Ah, velho Maldito Descrava nesse maldito Vai morrer, isso Vai morrer, vai morrer, vai morrer Isso Outro Triple kill Vamos pegar o farol, gente Vamos pegar o farol Nossa, eu já tenho titã, cara A buceta Nossa, eu tomei um Um pisão aqui, velho Recomodei esse Vai morrer, vai morrer, vai morrer Isso Deixa eu ajudar aqui Mata, 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 mata A gente tá te ajudando aqui Isso Tamo, tamo bem Tamo bem A gente tá segurando Essa é a gente que a gente vira Tamo bem Titã Deixa eu pegar esse Que se da direita Vai morrer, vai morrer, vai morrer Deixa eu travar Nossa Mata, mata, mata Mata, mata, mata M.O.A Isso Caraca, mano Tô matando pra cacilhos Aqui Quer saber Eu vou soltar o tiro espacial Aí dá uma Nossa Cara Eu dei uma Pura escudo Mostra a sua cara Isso Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vamos aqui Nossa Velho Ah não Mata o Arthur Nossa Só que eu não morre Cara Deixa eu ajudar Que o meu lutador Já me guia Que bosta É o filho da Fica escondido Cara Aê Conseguimos virar A gente segurou O ataque deles Nossa Cara Esse Com essa nova Nave mãe Cara Eu tô Eu tô super Ultra Mega Blaster Nossa Tiro Healing Escudo Tem Tem coisa melhor Que isso Ganhamos Nasceu Morreu A gente já Conquistou Nasceu Morreu Eu tenho Quantum Raider É meu É meu Isso Ganhamos Nasceu Morreu Ele Deu As Caras Vai Tomar Tanto Tiro Finalmente Ah Eu Não Capturei Nenhum Cara Ah Tá De Brinks Cara Cara Peguei Tanto Finaliza Gameplay Mas A última Gameplay Foi Foda Então Esse aqui Vai ser A última Segunda two Fele O ной E Seis Deu Três É Que O Seis Olha Omega Hum É Seis Antigamente esse tiro curvo era tão apelão, mas eles deram uma nerfada. Até ano passado, se vocês forem ver os vídeos do passado, vocês vinham muito xingar esse tiro curvo, mas agora deram uma grande nerfada que agora, tanto faz, não faz tanta diferença. Nossa, tá difícil aqui a partida. Que bosta mesmo, tão geloso esse tiro. Que bosta mesmo me migando. Isso! Ih, mano, toma tanto tiro aqui Miratura, miratura Verdito Isso Aí sim, tio Cara, odeio essa habilidade Essa habilidade Fica transparente, cara Que, que, que fã Que, que, que fã Isso Gosta Gosta Gosta, velho Ah, bosta Eu vou de arco Tem muito Cara aqui junto Você vai tomar Vai tomar minha névoa mortal Isso Gente, vamos pegar os Faróis Meu pé né Três Fundo 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 Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Ah, sabia Ah, lutador Titã Pega a porra do farol, cara Que, que fã Que fã Ah, que fã Perdemos Tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui? T realistic Fundo Tôm Tem alguma coisa aqui? Tô 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 A partida em que a gente ganha, que eu matei bastante robô, eu não consegui pegar nenhum farol, né? E a partida que eu peguei mais farol é aquela que a gente perdeu. Então, cara, tá de brincar nada no jogo. É sério. Tomei um pouco laser. Voa, voa, voa passarinho. Nossa, velho, tô morrendo, gente? Verde, emo. Verde, emo. Verde, emo. Tanto que tira, cara. Tá zoado a partida. Ó, a gente perdeu, ó, os caras aqui, cara. Já tá cagado, meu. Não dá pra virar essa porra. A gente perdeu, Pitog. Nasceu, morreu aqui. Nem vou entrar, cara. Nem vou entrar, cara. O jogo gosta quando me vê perdendo. O jogo gosta quando me vê perdendo. O que é isso? tem que tirar o cara que vai morrer a usabilidade a skyros não consigo segurar skyros Pelo menos eu não consegui matar o maldito Vai, gente Vai lá, cara Não deixa ele pegar a base Porra Perdeu aqui a base já era, né, porra Não pode deixar perder a base, cara Ó Abriu a porteira aqui, velho Abriu a porteira Vai nascer todo mundo aqui É, bicho resistente da porra, cara Que foco, velho Ah, não dá, meu O que é que é que você quer dizer? E aí, chico. Quase, né? Abriu a porteira, nossa o jogo tá adorando né, me ver perder, já deu, já deu, já deu, Então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like e dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal, valeu!